Até o dia 5 de dezembro, quem quiser pode contribuir pela internet com a construção de um plano para tornar mais transparente as informações de governo. A ação faz parte de uma iniciativa internacional que tem como meta o combate à corrupção. Você sabe quanto gasta o Palácio do Planalto, os ministérios e órgãos da administração pública federal? E onde e como é usado o dinheiro arrecadado com impostos? Há um ano e meio, o Brasil e mais 57 países assinaram um documento se comprometendo em elaborar um plano de ação para tornar mais transparentes as informações de governo. Dos 32 compromissos assumidos pelo Brasil na assinatura deste acordo internacional, 22 já foram cumpridos. Entre as medidas merecem destaque aquelas relacionadas à entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação. Então, uma série de medidas preparatórias para que o governo, de fato, estivesse preparado para a entrada em vigor da Acesso à Informação foram inseridas no nosso plano de ação. Também foram inseridas medidas da área de educação, medidas ligadas à questão da promoção do governo aberto, à criação de uma infraestrutura nacional de dados abertos, de um portal de dados abertos, ou seja, medidas das mais variadas naturezas com o objetivo de promover a transparência e o acesso à informação pública. O objetivo do plano de ação do governo aberto, que deve estar concluído no ano que vem, é fortalecer políticas nacionais para combater os crimes contra o patrimônio público, como a corrupção. Para que a sociedade possa participar do plano de ação do governo aberto, já existe o bate-papo virtual. Qualquer cidadão pode participar. As propostas devem ser encaminhadas até o dia 5 de dezembro. O objetivo é incentivar o acesso à informação pública e a participação da sociedade na construção de um país mais transparente. Então é importante que a sociedade brasileira participe ativamente desse processo, sugerindo, dizendo de fato o que ela deseja e o formato que ela deseja para que a informação pública lhe seja fornecida. Para enviar sugestões e participar da construção do plano de ação do governo aberto, basta acessar o site da CGU, que aparece na tela. A CGU, que aparece na tela.